Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG WalkCraft aqui, vendo pra vocês mais vídeos E bom galera, dessa vez estou aqui com mais vídeos da Minecraft né E bom pessoal, hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio da nossa série de 5 texturas leves para o seu Minecraft galera, uhuuu E galera, parece que é uma maldição galera Sempre que eu inicio o vídeo, sempre que começa a chover galera Meu Deus do céu, deixa eu dar um toggle do falo aqui, beleza? Cadê? Chuva, mete pé a chuva Chega, chuva Ah, obrigado Beleza galera, é basicamente isso né Não se esqueça de deixar seu like aí Se inscrever no canal para estar me ajudando aqui na divulgação, tá pessoal? Não apenas se inscreva, mas acompanhe o vídeo aqui do canal E bora lá né Beleza, primeiro a gente vai no nosso cenáriozinho da textura né Beleza, a gente entra aqui Beleza galera Agora eu vou apresentar para vocês a nossa primeira textura aí Já volto Beleza galera, voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal, estamos aqui com a nossa primeira textura galera É, ela é uma textura assim É galera, essa daqui é uma textura bem leve mesmo tá pessoal Para você poder aumentar os seus FPS aí do Minecraft Para quem tem um PC um pouco mais fraco né Como vocês podem ver ó, a madeira dela é bem lisinha A pedra, a cobblestone Na verdade os blocos dela é meio que assim quadrada né Olha lá, como vocês podem ver ali ó O bloco de terra Ó, uma textura assim É, ela foi feita mais para aumentar os FPS do seu Minecraft mesmo né E bom pessoal, como vocês podem ver aqui ó A armadura aqui Ó, os minérios como vocês podem ver Redstone De ouro É, e de vários outros né De diamante Tudo mais, enfim Essa textura aqui não foi feita para ser tão bonita não Mas, como eu já havia dito É só para aumentar as FPS do seu Minecraft né E bom galera Como vocês podem ver aqui ó O bioma normal aqui ó As folhas das árvores são só meio que cúbicas assim Beleza Agora vamos ver o bioma ali do deserto né Como vocês podem ver a areia também Areia vermelha Tudo mais, enfim É, aparece mais um Na verdade parece mais uma caixa de papelão né Mas beleza Como vocês podem ver né A rocha do Neto parece até um estijolinho A lava Não, a lava tem a mesma coisa Aqui ó Beleza Agora vamos para essa floresta aqui ó Como vocês podem ver O tronco da árvore é bem Como é que eu digo É bem lisinho né E é basicamente isso pessoal Essa textura aqui Como eu já havia dito É para aumentar os FPS do seu Minecraft Eu estou caindo aqui direto E beleza né Bom pessoal Agora eu vou apresentar aqui para vocês Nossa segunda textura né Como vocês podem ver As amaduras não é As ferramentas não mudam a textura né Então beleza Agora eu vou mostrar para vocês A segunda textura aí Já volto Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Já estamos aqui na nossa próxima textura O nome dessa textura aqui É Dragon Dance Tá pessoal É uma textura bem legal pessoal No estilo cartoon também E ela é bem leve para o seu Minecraft também Como vocês podem ver Aqui a espada de ferro Como é que ela é ó A picareta O machadão A pá O anxada É bem da hora Bem legal pessoal E o legal dessa textura aqui Eu gostei né A Leck É que ela tem uma cor bastante viva assim Tá pessoal E é Para você que gosta desse tipo de Não Na verdade Se você gosta desse tipo de De textura assim É Baixa ela Tá galera Aqui como você pode ver A madeira como é que fica É bem cartunizado O chão A cor brostone Eu achei bem da hora Bem legal Os ventos eu acho que não muda muita coisa Mas mais são as espadas mesmo As coisas ó Os baús Crafting table Tudo e mais Enfim O village não muda nada Como vocês podem ver ó A armadura também não muda Mas tudo bem né Aqui ó Como você pode ver os minérios Eu achei engraçado galera Que nessa textura aqui É Essa textura aqui Os minérios são Fíblicos Tipo com forma né Ó Como você pode ver O minério de ouro é como se fosse uma chave O minério de Cara eu esqueci que o minério é esse aqui Mas beleza O minério de carvão Fica como parecendo carvão mesmo Lápis azul Fica parecendo lápis azul É De Diamante Fica parecendo diamante Esmeralda Tudo mais Enfim Agora bora dar uma olhada nos biomas né Pra apresentar pra vocês aqui ó O bioma é normal pessoal Olha como é que fica Fica bem da horinha As folhas das árvores Tudo e tal E beleza né Como você pode ver aqui A areia do deserto também A areia vermelha Bem da hora A lava Tudo mais Vamos ver o próximo aqui né Que é a pedra do nether Ó pessoal Como é que fica Nossa galera Com essa textura aqui Da pedra do nether Dá até gosto de ir pro nether Olha só A lavazinha também Pô Isso daqui nem parece ser Ser Aqueles blocos sinistros do nether Enfim galera Como vocês podem ver Aqui a floresta Nossa Bem da hora Gostei muito dele Essa textura aqui Eu recomendo muito você baixar Opa Caraca velho Podia jurar que tinha um bicho ali Mas beleza Agora vamos voltar ali né Pro nosso cenáriozinho De boa E vou apresentar pra vocês A nossa terceira textura Já volto Beleza galera Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Agora eu vou apresentar pra vocês A nossa terceira textura aqui Tá pessoal Como vocês podem ver A ferramenta não muda nada Ó Nenhuma da ferramenta muda Eu acho que é só É bloco mesmo Ó Como vocês podem ver A madeira é bem lisinha também Na verdade né Ela não é tão lisa não Mas Mas ela é leve Dá pra perceber né galera Aqui ó Hoje o bloco Também se for meio que Quadriculado Como vocês podem ver assim Deixando seu Minecraft Um pouco mais leve Ó Todas as coisas aqui Os itens Na verdade os itens Não mudam muita coisa Só muda aqui a fornalha Nossa crafting table O baú Tudo mais Enfim galera Aqui ó As espadas não Os baldes mudam E várias outras coisas Também ó O village Eu acho que é só isso né Aqui ó As armaduras também Muda pra caraca Fica bem da hora Bem legal Aqui pra gente voltar né Aqui ó Aqui ó Muda o bloco de Todos os blocos aqui né Todos os minérios aqui ó Como vocês podem ver Agora bora dar uma olhada Nos biomas galera Opa Opa Não TG não cai TG Caraca galera Sempre erra aqui Mas enfim Aqui ó Como vocês podem ver ó A madeira das árvores aqui ó Vamos passando aqui ó Como vocês podem ver A areia aqui Fica bem da hora Tanta areia branca Quanta areia vermelha Vamos ver os blocos Do nether agora galera Ó como vocês podem ver A glowstone aqui ó A pedra do nether Fica bem da horinha também A lava Agora bora dar uma olhada Na floresta Beleza Aqui ó Como vocês podem ver Tipo assim Essa textura não é tão bonita não Mas Ela foi feita basicamente Pra dar mais FPS Pro seu minecraft né pessoal E bom galera Agora eu vou apresentar pra vocês A quarta textura E já volto Beleza galera Voltei aqui né Como vocês estão vendo pessoal Eu já estou aqui Com a outra textura né Como vocês podem ver pessoal Essa textura aqui É meio que cartunizada também ó Cheio de quadradinho ó Como vocês podem ver aqui A enxada A pá O machadão Ó como é que é pessoal Achei bem daorinha A picareta também ó A espadinha Ó como é que é a espadinha Achei bem legal Essa textura aqui É uma das mais leves também pessoal Ela é bem leve também Ó como vocês podem ver Ó como é que fica a madeira Tudo do detalhe Ó a cobblestone Aqui ó O baú Não o baú não muda muita coisa A cobblestone muda A fornalha Fica diferente O baú Não o baú não muda A mesa de encantamento muda também ó Como vocês podem ver Achei bem daora Bem legal né Vamos ver a espadinha Como é que fica Essa espadinha aqui de diamante Ó fica bem legal também A espadinha encantada Mas a madura não muda muita coisa Mas enfim Ó os minérios galera Como é que fica Achei bem daorinha também Agora vamos Bora dar uma olhada Nos biomas né Vamos lá Vamos lá Não não cai TG Meu Deus do céu Isso porque eu sempre caio ali velho Beleza né Tá vamos por aqui Não velho Aqui ó Como vocês podem ver Nossa a areia vermelha ficou rosa Tá né Mas enfim Aqui os cactos Fica bem daorinha também Opa Melhor ir voando galera Que a vida de cair lá Ó como vocês podem ver O bloco do nether também Fica tudo bem daora Bem legal E o engraçado galera Que eu achei dessa textura É galera que tipo É São tipo bloquinhos que tem nela Como vocês podem ver Se tipo uns quadradinhos que Que faz elas ser Ah Acho que eles não entenderam Beleza né Vamos pôr um pra cá Agora eu vou apresentar pra vocês A nossa próxima textura galera E Já volto Bom galerinha Voltei aqui Como vocês podem ver E pessoal Essa textura aqui é muito legal galera Muito divertida E E é de uma série de TV Que eu gostava muito galera De assistir na infância pessoal É a textura do Hora de Aventura galera Uhul Galera eu me lembro que É que quase todos os dias né Eu Eu Acordava de manhã cedo Só pra assistir essa série galera De Hora de Aventura Eu gostava muito Muito mesmo E eu Achei uma textura dela Na internet né Aí eu resolvi trazer aqui pra vocês Olha galera Como é que fica É totalmente a textura Do Hora de Aventura mesmo Como vocês podem ver Fica bem legal Eles converteram tudo Pro Minecraft As espadas Olha galera Não vai esse tipo de espada Como vocês podem ver A espada de madeira Eles colocaram como se fosse um Um taco né Aquela ali A espada de caveira Isso aqui é a espada Na verdade Eu até me confundi Que as espadas são essas aqui galera Mas eu sei que isso aqui é de ouro Os baldes e tudo mais Enfim Olha galera Eu achei legal também Que É Que ele converte o village Pra ver esses Pra esses Elfuzinho né Aqui que tem no Na Hora de Aventura Eu achei Eu achei isso bem legal Bem da hora E bom pessoal Aqui ó As armaduras Fica bem legal também Ó Na da hora né A armadura de ouro É Se eu não me engano Ué Quase o diamante Até me confundi Mas beleza galera Aqui ó Os minérios Como é que fica Fica bem legal né Ó o diamante Fica com 3 bolinhas Mas enfim galera Ó o chão A cor brustone Tudo mais Aqui agora Bora dar uma olhada Nos outros minérios Nos outros cenários Como vocês podem ver Fica bem legal Eu achei uma textura assim Bem divertidazinha né Com uma cor viva Uma cor legal Só pra quem gosta né Aqui como vocês podem ver Bem legal A lava também Agora vamos pra ali Aqui como vocês podem ver O bloco do Nether Fica parecendo na verdade Madeira roxa né Mas enfim A lava Os outros blocos Blocos de quartos Beleza né Aqui ó A nossa floresta Fica com uma cor bem viva Bem legal ó Como se fosse Do programa de TV mesmo E é basicamente isso Olha o sol galera Como é que fica Fica igualzinho Da hora de aventura Achei isso bem da hora Mas enfim galera Vamos voltar lá Pro nosso menu né E beleza Olha como é que ficou o TG Caraca ficou estranho Olha O TG ficou sem olho galera Com essa textura Caraca Olha só Mas enfim galera Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenha gostado Tá galera Se você gostou Eu peço que deixe seu like Se inscreva no canal Para estar me ajudando Aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanha os vídeos Aqui do canal São vídeos de todos os dias De segunda a sexta Às uma da tarde Então Não perca Ok galera E vai ter uma playlist Aqui na descrição Também De 5 texturas Para o seu Minecraft 5 texturas realistas Tem a playlist Dessa série aqui De textura leve Para o seu Minecraft E tem uma série De uma playlist Na descrição De textura normal Para o seu Minecraft Então não perca Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui